Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. No final da tarde do domingo, 1º de maio, um homem embriagado colidiu contra um poste na Avenida Getúlio Vargas. O homem, identificado como Luiz Ernesto, de 59 anos, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu no poste que quebrou. A colisão causou a falta de energia em parte da cidade por mais de quatro horas. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU, que o conduziu ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Logo em seguida, ele foi liberado pelo médico, que atestou não haver lesões na vítima. Porém, foi constatada a embriaguez do indivíduo. Ele foi conduzido pela Brigada Militar e a Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde foi apresentado à autoridade policial. Segundo informações, o homem pagou fiança e foi liberado. Uma equipe da CE efetuou a troca do poste quebrado por um de concreto ainda durante a noite. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Tchau! Tchau!